Gente, beleza, seja o nome do vídeo meu, Gustavo Games, estamos aqui, desculpa pelo, 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 caraca, pelo, caraca, gente, tô travada, tô travada, por ontem que eu tava meio desfriado e o áudio não saiu, mas obrigada mesmo assim vocês assistiram, valeu. Gente, quem pode tá ajudando aí o Rio Grande do Sul, porque ele tá passando dificuldade, rapaziada, por causa que tá muita água lá, rapaziada. E gente, ajudem com roupas, comidas, casacos, chinelo, eu já tô ajudando, dando minhas roupas que não cabem mais em mim, rapaziada. Ajudem aí, que vocês me ajudam a bater mil inscritos, rapaziada, é nóis. E agora, estamos jogadinhos aqui, ó, na Black 10, é chato, tem uns que é o Black 10 do time. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Pelo menos um que é bom, nenhum é bom. Ai, por toda hora, fica saindo. Paciência que o meu time morre rápido, eu pensando nesse cara que morreu, era bom. Era bom nada, no meu sonho acho que era bom. Tá de sacanagem, que cara ruim, caramba. Ah, velho, só tá eu e uma neníngena. Também salvei um na minha equipe, tô vivo, vomitei o rap, voltei, precisa faltar esse cara aqui pra eu reviver. Não tô conseguindo reviver de jeito nenhum. Esse cara que morreu, eu pensei que ele era bom, mas ele não era bom. Era fake esse cara que era bom. Não! Também matei o... Também agorratei ele, que ele é um bote, ó. Ah, eu também sou um bote, eu esqueci dessa. Aí o cara morre de novo, bote. Aí eu morro a quarta vez. Meu time, tô aí, cansificamos. Meu time ruim, mas cansificamos por causa desse... CH Alex. Ah, gente, é muito ruim. Gente, é tão ruim que a gente tá lá atrás, é. Infelizmente. Voar é rapazinhada. Vamos matar esse boy. Passou o bote. Ou seja, não tinha um bote. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri. Me salva logo, Você é Galex. Caraca. Tomara que você morra também Pô, sou ruim, bote Ai, me salva Pô, a chance de tu me salvar Tu exagera Ruim, bote Ai, o cara tá todo Eu só um homem Pô, ruim, ruim Pô, dois caras que morreram Eu e a garota game Mas é mais isso, seu bote Ah, me salvaram Não, salvaram meu amigo Ai, me salvo Me salvo, me salvo Salvaram, só falta eu, me salvo Pô, cara, vocês vão me deixar na mão Seus bote Eu sou do seu time Ai, também morreu, também, bote Caraca, gente, o cara é do meu time Pô, não sabe nem jogar Porque dá um doido Tomara que morra também Pô, tá todas as equipes E ele tá sozinho lá jogando Classificamos também A última fase Se a gente ganhar, ganho Eu tô nem aí Vamos ver se tudo tá errado Eita, agora é X1 de equipe Meu Deus Pô, seus bote Salvaram um da minha equipe Quero seus adeus Vou salvar um da minha equipe Salvaram um da minha equipe Morreu também É um bote Ô, meu Deus Aí a outra vai inventar que fazer rápido Aí também salvei Aí o cara da minha equipe morre Eu venho aqui, ó E não consigo salvar ele Porque eu sou um bote, rapaziada Eu sou um bote Disco Ô, eu pensei que eu ia morrer E os cara fica morrendo Também salvei o cara aqui da minha equipe Ô, cara ruim da best Meu Deus Bote Caraca, fica inventando de fazer bula Pô, faz um básico Meu Deus Parece que nem sabe fazer o básico Do básico Eu dou o básico Do básico Aí vocês vão reviver ele Nossa, parece que eu morri Tô vivo Tô vivo Joguei muito Só tá eu da minha equipe Salvei Cara, pra que eu fui salvar um bote? Pra que? Me diz por quê? Me diz por quê Aí toda hora eu salvo o cara do meu time E ele fica morrendo Ganhamos Ganhamos Equipe do Código GG GX7 ganha Eu ganhei pela primeira vez aqui, rapaziada Eu ganhei pela primeira vez aqui, rapaziada Bora, rapaziada Boa, rapaziada Um, eu tô jogando Um, nome de ratos diferenciados Daquele, eu speak Só vem Macha no processo Jogo muito A lenda deles voltou aqui outra vez pra morrer Porque os caras não vão me salvar Porque eu sei, eu tô ligado, uma deles E os caras nunca vão me salvar, né? Né? Olha, deixa os caras voltando Me salvaram! Tô vivo, vou salvar o pente amarelinho Que na minha mão, no pé da minha mão Ih, lá ele, gente, lá ele Salvei o pente, ih, lá ele Também vou fazer essa bola insana Que eu não queria Ah, eu morri junto com o meu amigo Me salva, Matias! CH! Parece que nem sabe jogar Aê, classificamos! Não, agora a gente é nem desses botes aqui, hein? Toma um Toma um Toma dois Toma três Toma quatro Covid-19 Nossa, eu vi muito Eu me peguei a bolinha, tá? Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxo Toma! Mas aquele super-homem não tinha como ele voltar Não salve ninguém porque eu não sou idiota Caraca, velho Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxer Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxer Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxer Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxer Eu me peguei a bolinha só pra esse trouxer Ah, velho, não é possível que ele... Velho, o cara nem sabe fazer rafes! Vai aprender com KTX também, ô! What? Pô, que time idiota, gente! Que time ruim! Pô, mãe, que time ruim, mãe, tá de sacanagem Eu peguei o pior time da minha vida Eu também só caio com time ruim Não sabe nem fazer rafes, nem uma UNDK Ah, exagera Não sabe nem passar de uma fase fácil Nem salvar E o cara morre fazendo... Graça Bora, rapaziada Pelo menos eu vou cair com time bom ou ruim Ruim! Meu Deus! Eu não tô mais aguentando Me dê força que eu não vou aguentar mais Ai, velho, esse time é muito ruim Morreu logo dois Eu preferi mil vezes de... Eu também morri que eu sou muito ruim Pô, meu Deus! Tenha paciência! Certo! Idem! Porque esse time é um ruim Eu só caio com time ruim, gente! Pô! Custa pra ver se a bota é com time ruim, cara! Os caras não sabem nem fazer uma bula Nem rápido é mais fácil! Seus bot! Custa pra ver se a bota é muito ruim Agora é uma baleada! Claro que o time é ruim de novo Que eu sei É, parece que o time não é ruim não Mas vamos lá Nossa É, o cara aqui já morreu Porque ele tinha cara de bote E o outro que eu pensei Que era bom também já morreu Porque ele tinha cara de bote Salvei um amigo, vou salvar o outro Caraca, os caras do turma me deixam na mão Rapaziada O que eu faço? Se dá mais um pro Renan C Pô, o cara é do meu time Parece que o cara não sabe, velho Solvei, vai Seja livre Eu tô carregando todo o time, né Ah, eu sou muito ruim Isso, ah, me salvaram Obrigado, o caberinha nesse selo Nossa, eu tô maluco, eu sou muito bom Ah, isso é o meu gás Eu não sou bom, não Olha, o time é muito ruim É, meu time é muito ruim Pelo menos classifiquei Eu tenho uma vantagem de ir pra final e ganhar Lembrando, rapaziada Quando eu matei mil inscritos nessa live Mostrando o meu rosto pela primeira vez, rapaziada E a gente fica falando E eu posto fotos que não é eu Mas vocês vão ver quem é eu de verdade É, rapaziada É, meu futuro A rede vizinha, tá Caraca, velho O cara é do meu time, seu bote Não sabe nem jogar, seu bote É do meu time, cara Que ódio, eu fico Não, se encontrou com esse cara na rua Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Oh, demora pros caras me salvarem Só eu que não for salvo ainda Não, sou nada Tem gente que é o primeiro também Comigo Aí, cara Eu nunca vou ser renascido Pô, caraca Os caras não me salva Os caras pegam a bolinha e salvam a outra Não é museu Ah, passamos pra final Se ganhar, ganhou Tô nem aí Ah, agora parou de me dar soco, né Pô, depois de mil anos Depois de mil anos Ah, não quer parar de me dar soco, não Pô, eu vou dar um pouco na cara dele Morreu também Dois botes morreu Tá os botes Vindo Salvei, deram um soco, tô vivo Eu sabia Pegar a bolinha, salvei outro Minha equipe Minha equipe tá viva Voltei pro jogo É, minha equipe não tá viva Porque esse cara Que tá usando essa skin Fica morrendo Porque ele é um bot E não sabe nem jogar Caraca, eu tô salvando todo mundo Ai, minha equipe não tá viva DJ, gente, hein Certo Ganha a partida Mesmo que a gente bote Eu ganho a partida Ai gente, eu quero logo muito essa roleta aqui, gente, a roleta mídia. Faltar três dias pra tentar pegar ela, rapaziada. Mas eu sou pobre de gemas, gente, eu só tô com oito gemas, rapaziada. Me ajudem aí a pegar essa skin, por favor. Vou jogar a última equipe e finalizar o vídeo, tá, rapaziada? Mãe. É, rapaziada, eu não me engano, hein, dia das mães, livezinha top, hein. Quero ver todo mundo abraçado com a mãe, hein. Na minha live com a mãe. Se a mãe quiser. Saiu esse papo da mãe. E me quer, não me quer, quem nunca falou que quiser, quiser. Pra ganhar uma tensão qualquer, ou eu acho que ganhar uma tensão de uma mulher. Não me quer, não me quer, não me quer, nunca falou que quiser, quiser. Pra ganhar uma tensão qualquer, ou eu acho que ganhar uma tensão de uma mulher. Espera, não que eu nunca vou me salvar, né. Me salvaram, rá. Eu fui falar que os caras me salvaram. É, aqui também, ó. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Vou dar a famação. Bora, rapaziada, vamos tentar salvar. Gente, eu não tinha. Salvaram. Vai morrer o outro. Vamos tentar salvar. Viu de novo, sei, eu perdi o futuro, e a gente vai perder, tá, acredita em quem a gente tá tudo na mão desse anel, o anel já lá, e o seu bolo, tá comigo, nossa, nossa, tudo bem, eu tô aqui, eu tô aqui, eu sou bem, nossa, vai pijar, 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 nossa, 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 eu joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei uma questão de honra, né, talvez, eu vivo, calma, eu prefiro, talvez, tá contigo, tá contigo, previ, previ o futuro, tô bem, salvar outra aqui do meu time, nossa, nossa, se eu voltar assim, eu ia jogar muito, é só não morrer, é só não morrer, é fazer o básico, rapaziada, fazer o básico que a gente passa e ganha, bora, rapaziada, final, será que vai ser GG? e eu acho que não, eu acho que sim, vai, tenta matar esse TT, toma, morreu já, não morri já, é só os caras me salvar, é só os caras me salvar, calma, calma, me salve, me salve, me salve, me salve, me salve, tô vivo, calma, 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 fica tranquilo, rapaziada, fica tranquilo, deixa o pai que a gente vai ser GG, básico, E o básico rapaz, nossa, eu vivo, essa aqui eu nunca errei, caraca velho, eu matei essa história, nossa, até eu e a neninha, salvei, 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 só vou pra mais um pra gente salvar e ganhar. Caraca, o cara não morreu, velho, os cara deu bloco, os cara deu bloco, me salvaram, eu nunca vou salvar, eu vou salvar. Salvei, ganhamos, 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 última partida rapaziada, que tá muito viciante de jogar. Ganhamos rapaziada, GG, GGzada, é que ele é claro isso aqui, última partida pra gente finalizar o vídeo como? Gris Pig, bora! Tão na fé, tain na velha, é que eles não brilham lá, né? Bora rapaziada, é meu time tá um pouco ruim, tá um pouco ruim, vou ver se você desistiu Nossa cara já morreu, já tô vendo que eu vou levar esse time todo Olha, eu salvei, eu salvo outro, não tem, eu só cai que um cara vai né, um cara vai Agora fiz uma bolinha rapaziada, voltei, voltei, joguei muito Claro, o cara pegou o pezinho velho, depende de tudo desse velho, depende de tudo dele Nossa, ele vai mudar o rapido Isso, classificamos rapaziada, vamos Sabadão rapaziada, amanhã, depois domingão, depois segunda, terça, quarta, quinta, seis e sábado Amanhã tem livezinha, top, naqueles piques Deitei, 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 matei, 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 matei a caveirinha Caraca menor, era pra eu fazer um NDK, eu varei o bloco, eu jogo muito P stato, eu joguei muita amassada amassada bumbedé, bumbedé bumbedé Vou até salvar esse, esse borde aqui Cadê? A bolinha comigo? Não, pegaram Nunca errei rápido Nossa, joguei muito Joguei muito, um moleque Nossa, já até reviveram Caraca, velho Jogou muito Como que eu voltei? Nossa Amassada direta Amassada direta Aquele espique Papum, papum Ah, puta, onde é que eu voei? Hum, tá comigo, tá comigo Salve, salve, salve Salvei Não salvei Morri e herdei Vou finalizar o vídeo por aqui Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal que você tá me dando muito Ative suas notificações pra tá perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal Tchau